Música 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 Obrigado. Com vocês, acentuagens. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Beleza. Acho que ganhou o olho. Tantando o meu nome, meu bem. Amém. Mário Fofoca. Amém. 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 Eu confioiero que a míra é um homem para mim aprocharse. Amém. 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 Eu queria agradecer os meus patrocinadores, Wander Pabellani e o meu companheiro em Lima patrocinaram 5 mil reais para que eu mandasse e comprasse a minha roupa para essa peça. Muito obrigado a vocês. Estou pronto. Pode soltar a vaca. Solta o couro. Um grande abraço para todos vocês. Quanto para o crucero aí? 3 a 7 para o crucero. Há chamada. Vamos lá. 2 a 7 para o crucero. 2 a 7 para o crucero. Como para ver o tempo do rio O teu cabelo, os teus beijos O teu jeito de rastrar Tudo isso que você me conduzou Com esse jeito de me vir Com esse povo de mulher O teu cabelo, os teus beijos O teu jeito de rastrar Tudo isso que você me conduz Com esse povo de mulher O teu cabelo, os teus beijos 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 Amém. Amém. Obrigado a vocês. Obrigado aos visitantes que estão presentes na terça e terceira festa. Briga de Formiga. Um abraço e uma produção. Adeus, palmas para vocês. Olha, lembrando que na entrada todo mundo recebeu o adesivo do supermercado aqui em São Paulo. A gente vai fazer o primeiro surprete hoje. O número 0105. 0205. Pode vir aqui, porque a gente vai ver o que é legal. 0205. Começamos lá. Um recado para a garotada. Quero falar que vão mandar vocês acompanhados. Com vocês, nas pediulas. Muito senhor. Então, estamos com muitas para palmas. 1 picação para eles. Lhe do um exercício. Fique em não. Lhe do um exercício. Fique em não. Fique em não. Fique em não. Fique em não. Viver seu exercício. Vamos lá. Obrigado. 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 Mais uma vez, vamos chamar o número 0105. Cadê? Vamos chamar o número 0105. Cadê? 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 0105. Cadê? Cadê? 0105. 0921. 0921. Número 0921. ��奥 em 3从. R×3 0105. 106 RÔ×3 ISO cholesterol 爌 左 爌 右 A CIDADE NO BRASIL